que tudo ia bem. Já há algum tempo que não falávamos da famosa Avenida Euclides Figueiredo. Mas bastou uma chuva como a do último sábado e a Euclides Figueiredo voltou a ser destaque. Veja agora as imagens que foram encaminhadas para o Balanço Geral, o vídeo, esse vídeo foi gravado no sábado, ali próximo à região conhecida como Bar de Maria Gorda, na Euclides Figueiredo. Veja o mar em que se transformou a Euclides Figueiredo. Isso serve de alerta, porque nós estamos começando agora em março um período de chuva para que não tenhamos os mesmos problemas que tivemos o ano passado. Então esta foi a situação da Euclides Figueiredo sábado com aquela chuva que caiu.